No vídeo de hoje nós vamos fazer uma inspeção nos lixões da nossa cidade pra ver o que o pessoal tá jogando fora. Seguinte, encontrei o meu primeiro lixão. Vou mostrar aqui pra vocês, fazer tipo um 360 pra vocês verem que essa caçamba aqui, ó, é só de coisas de obra. Meu bem, a última caçamba só tinha terra, mas a gente encontrou uma outra, né? Encontramos outra caçamba, tomara que tenha, né? Tomara que tenha. Olha só, essa caçamba aqui já tem mais coisas, gente, ó. Como, por exemplo, embalagens, Danone, aquilo ali, embalagem só, né, óbvio. E tem lixo e, meu Deus, tem uma abelha ali. E tem umas coisas tipo árvores. Caçamba a gente pega mais pra entulho, mas tá vendo que o pessoal joga muita coisa na caçamba? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma inspecionada nessa caçamba aqui e se eu encontrar alguma coisa, eu volto com vocês. É, galera, assim, eu procurei bastante ali, mas aquela caçamba não tem nada de interessante pra gente. Só tem resto de caixas, resto de coisas. Então eu vou tentar achar com o Brenner aqui outras caçambas. Olha isso, encontrei mais duas caçambas, gente. Olha só, galera, essa caçamba aqui, mais a caçamba de obra, de novo, mais uma vez, caçamba de obra. Olha isso, gente. Mais, é, tem um pote ali, de nada. Mas, assim, também não parece ter muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, já decidi. Eu vou procurar com o Brenner uma caçamba que não seja de obra. Até a gente encontrar uma que seja, sei lá, de lixo, alguma coisa bem legal pra gente tentar encontrar coisas interessantes dentro da caçamba. Porque aquela ali, meu bem, era mais coisa de construção também. Só, galera, encontrei outra caçamba. Mas como o Brenner falou, caçamba é de entulho de obra. Então o que a gente vai encontrar é outras coisas que as pessoas jogaram aqui. Porque, assim, pelo que eu vi, não vamos encontrar, tipo, uma caçamba só de coisas de lixo e tudo mais. Acho que vai ser meio que impossível encontrar isso. Gente, vocês não vão acreditar no que eu encontrei. Um Beyblade, Beyblade, sei lá como fala Brenner, simplesmente adora isso daqui. Só que, assim, tá meio que rasgado. Então eu não sei se todas as coisas estão aqui, mas parece que tá muito, muito novinho, velho. Meu bem, você não vai acreditar no que eu encontrei. O quê? Um Beyblade. Mentira. Simplesmente. Ó, chegamos em casa e essa aqui foi a Beyblade que a gente encontrou. E ela tá simplesmente lacrada, meu bem. Pegou, acha o punk, deu coragem. Ah, por isso que eu não tava conseguindo. E depois, ó. Não, eu quero testar. Nossa, que isso, cara. Esse é o giro mais perfeito que eu já vi. É muito forte. Ó, eu vou testar uma vez, hein? Três, dois, um e... Nossa, chegando. Voou. Ih, tá batendo em tudo, tá batendo em tudo. Meu Deus. Parou, parou. Acho que agora estabilizou, meu bem, ó. E tá girando bem, viu? Foi muito rápido. Tá girando muito bem aqui. Enfim, galera, se vocês quiserem que a gente faça mais inspeções nos lixões da nossa cidade, comentem aí que eu, assim, achei bem legal. Eu não garanto que eu vou encontrar coisas legais nas próximas vezes, mas dessa vez a gente encontrou um Beyblade. Enfim, é isso, galera. Deixa muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É isso, gente. Um beijo e tchau! Meu Deus. Meu namorado me desafiou a batalhar com ele com a menor Beyblade do mundo. Meu bem, tive uma ideia. Seguinte. Fala. Antes da gente sair, eu pensei, ao invés de só eu procurar o Beyblade, a gente pode disputar quem acha o menor. Quem acha o menor Beyblade? Isso. Tá, eu já tenho uma loja em mente que eu vou. Então fechou. Então vamos embora. Galera, eu encontrei essa loja aqui, que ela é simplesmente gigante, né, Lívia? Então, assim, ela tem muita coisa, tem muito brinquedo. E eu acho que eu tô com muitas chances de ganhar esse desafio agora, viu? Porque essa loja aqui, ela é muito completa. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui numa loja de brinquedos. Só que, mano, eu não faço ideia se eu vou encontrar o menor Beyblade do mundo, tá ligado? Aqui tem muito Beyblade, tem Beyblade de todos os tamanhos, vocês imaginarem. Só que pequeno, um mini Beyblade, eu não sei se vai ser fácil de achar, tá ligado? Porque eu não sei nem se existe, pra falar a verdade. Pode ser a Lívia. Gente, a Lívia tá achando que é a Lívia. Vamos olhar então, Lívia. Olha, eu acho que isso aqui é parte de brinquedo de criança, entendeu? Olha que legal, Lívia, tem um negócio da Barbie aqui. Quem? Meu Deus, você encontrou o Dinho? Abaixa. Vem, o Brenner tá bem ali. Pera, vem. Vamos. Abaixa, Lívia, abaixa, abaixa. Galera, a gente tá tendo que ficar abaixado aqui na loja, porque o Brenner tá simplesmente na mesma loja que a gente. Tá falando baixo, pra ele não desconfiar. Vou tentar filmar pra vocês. Olha quem tá ali. Vocês tão conseguindo ver? O Brenner tá bem aqui. Eu só não tô entendendo por que que ele tá olhando os jogos, velho. Não faz nenhum sentido. A gente tá procurando Beyblade, velho. Não faz sentido. O que ele tá fazendo ali? Vamos sair daqui. Vamos procurar o nosso Beyblade logo pra gente vencer essa disputa. Bora. Beleza, galera. Conseguimos escapar do Brenner. E agora, gente, eu tô tentando encontrar aqui o Beyblade. Eu perguntei, o moço e ele falou que é por aqui. Então a gente vai conseguir achar. Ó, ó, encontrei. Olha a quantidade de Beyblade que tem aqui. Mas assim, são Beyblades grandes, Lívia. A gente precisa do menor que a gente encontrar. Gente, olha o que eu acabei de desvendar. O mistério do Beyblade. Eu acabei de encontrar esse Beyblade aqui. Lívia, é muito pequeno, não é? É. E, gente, como o Brenner tá na mesma loja, eu tenho que ser rápida, sabe? Eu vou levar esse Beyblade aqui porque eu acho que é o menor que eu vou encontrar. E olha só, ele é muito pequeno. Eu vou botar aqui em comparação ao outro. Olha o tamanho da Beyblade normal e o tamanho desse. É, tipo, muito pequenininho. Beleza. Só que o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tática que eu acho que vai ser muito boa. Eu vou meio que esconder esses Beyblades pequenos porque tem mais de um. E se o Brenner levar o mesmo, a gente vai empatar. E eu não quero empatar, eu quero vencer. Então eu vou levar esse Beyblade aqui, mas eu vou esconder os outros. Rapaziada, é o seguinte. Eu já separei ali um jogo pra eu levar pra casa que eu achei muito legal. Inclusive procurei o jogo do Enaldinho, não encontrei. Tem que procurar direito porque deve estar em algum lugar aqui na loja. Mas, mano, eu cheguei aqui num lugar, no corredor, onde eu encontrei alguns Beyblades, tá ligado? Olha aqui, ó, bem aqui, ó. Olha só, tem uns Beyblades aqui. Só que o problema, mano, é que o tamanho desses Beyblades são tamanhos normais, né? Assim, não tem diferença nenhuma, olha só. Parece, inclusive, muito com o Beyblade que eu levei pra mim, ó. Mano, sério, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu acho que eu vou levar uma outra coisa. Isso aqui, ó, uma arena de Beyblade. Acho que a gente tá precisando muito disso aqui. Porque sempre que a gente vai fazer a batalha de Beyblade tem que ser no chão ou tem que achar algum outro jeito. Então acho que essa arena vai ser perfeita. Meu bem, cheguei com a minha Beyblade. E eu duvido que você tenha uma menor que a minha. Olha só. Caramba! Onde você achou uma Beyblade desse tamanho, cara? Pé, é muito pequena. Eu nunca vi uma Beyblade desse tamanho. Eu não vou te contar agora, não. Deixa eu ver primeiro a sua. Tá, o problema é que eu não achei. Você não trouxe nada? Não, nada não, né, amor? Eu tô com esse aqui. Que é simplesmente uma arena de batalha de Beyblade profissional, tá? Serve tanto pra Beyblade de ataque quanto pra Beyblade de defesa. Mas cadê a sua? Pois é, eu não achei uma menor. Aí a minha que eu vou usar vai ter que ser a minha grande. Não vai valer, né, meu bem? Mas assim, então quer dizer que eu ganhei, galera. Eu ganhei. É, você ganhou. Você tem que me dar mil reais. Não, calma. Calma aí, pô. Não. Não, calma aí. Não é só veio essa também? Não, veio mais coisa. Veio uma arena e outra. Ah, veio uma outra. Mas eu que encontrei. O desafio era quem encontrasse a menor. E você encontrou zero e eu encontrei uma. Mas vamos fazer o seguinte, então. Tudo ou nada valer no X1 do Beyblade. Se eu ganhar, eu não tenho que te pagar nada. Se você ganhar, você ganha o dobro. Em vez de mil, você ganha dois mil. Gostei. Gostou da opção? Que eu sei que eu vou ganhar, né? Então vamos ver agora. Beleza. Já estamos aqui, então, com as Beyblades, né, amor? Sim. Tá preparada? Estou. Eu também. Bora lá. Três, dois, um, valendo. Uou! Ganhei, ganhei. Ué, eu expulsei a sua da arena. Não, não tô de novo. Não, olha ali, ó. Ganhei a primeira rodada. Vamos pra segunda, mas a primeira eu ganhei. Melhor de três. Melhor de três. Melhor de três. Fecheu. Bora lá. Segunda rodada. Segunda rodada. Três, dois, um, vai. Ô, 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 ô. Ah, mano, a sua ganhou agora, velho. Vamos tentar uma rodada agora com aquela Beyblade normal. E aí a gente pode usar a minha nova arena de batalha. O que você acha? Gostei. Aí quem ganhar, leva. Quem ganhar, leva. Fecho. Então bora. Beleza, já tô com a minha aqui, Natália com a dela ali. Bora lá, amor. Três, dois, um, valendo. Ó, ó. Ah, mano. Não, não. Aí foi sacanagem. Não valeu. Não valeu, amor. A sua tá rodando até agora. A minha lançou a sua pra fora da arena. Vamos tentar mais um. Vamos tentar mais um. Vamos lá. Segunda tentativa. Três, dois, um, valendo. Ó, ó. Esse jogo tá melhor. Esse jogo tá melhor. Ai, meu Deus. Vai, vai. Não, bebele de azul. Vai, bebele de azul. Vai, não. Vermelho, azul. Acabou, cara. Uau. Você ganhou, velho. Enfim, galera, ó. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu comprei aqui a menor Beyblade que eu encontrei. E olha a diferença entre elas. É muita coisa. Mas, enfim, se vocês quiserem outras disputas e outras batalhas, comenta aqui embaixo. É isso, galera. Se inscreve no canal, deixa muito like. Um beijo e tchau. No vídeo de hoje, eu vou chamar meu namorado pra melhor batalha de Beyblade que vocês já viram. Inclusive, a nossa batalha de Beyblade vai ter vários níveis. Como, por exemplo, mini Beyblades. E também as Beyblades mais tradicionais dentro da arena. Meu bem, só que uma coisa que eu não te contei ainda é que vai valer mil reais. Meu bem, tá preparado? Preparado. Então, vamos lá. Três, dois, um e... Tá vendo? Que isso? Ganhei. Não, mas eles saíram da arena, não vale. Tá bom, vamos fazer de novo. Vamos de novo? Bora lá. Três, dois, um, valendo. Ó, ó. Ah, mano, já perdi, velho. Galera, bora pra próxima rodada. Três, dois, um, vamos lá. Tá, tá. Vamos ver como é que vai ser isso aqui agora, ó. Vai vermelho, vai vermelho. Vai azul, não, 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 não. Meu Deus, os dois estão cambaleando. Ó, ó. O seu para o primeiro, o seu para o primeiro, eu acho. Vai ter que ganhar no Beyblade. Tá, vamos pedir o VAR, o VAR. Coloca o replay na tela pra gente ver qual que parou o primeiro. Ó, ó, ó. Ah, não, meu bem. Nossa, eu achei que eu tinha ganhado. Não, meu bem. Eu ganhei. E tô preparado pra uma segunda rodada, quer? Quero, né? Vamos fazer, sei lá, cinco rodadas até decidir o grande campeão. Beleza, bora pra segunda rodada que eu acho que eu vou ganhar também. Três, dois, um, vamos lá. Opa, opa, opa. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ó, ó. Ah, não. O seu já deu uma cambaleada. Não. O seu já deu uma cambaleada. Opa. Ih, vamos precisar do VAR. Eu acho que foi um empate. Vamos precisar do VAR. Ó, ó. Ah, não. O seu já deu uma cambaleada. Não. O seu já deu uma cambaleada. Opa. Galera, eu falei. Dessa vez realmente foi um empate. Terceira rodada. Vamos lá. Três, dois, um, vamos lá. Tá. Beleza, beleza. Tá rolando. E agora o meu foi pro ataque. Voltou. O meu quer ficar com essa posição. Meu Deus. O meu não sai. O meu não sai. Uou. Cantou vitória antes da hora, meu amor. Cantou vitória antes da hora, entendeu? Essa foi a segunda rodada que eu ganhei. E uma que a gente empatou. Ou seja, eu ganhei essa partida. Meu bem, agora vai ser melhor de cinco, né? Pode ser. Vamos melhor de cinco. Já ganhei duas partidas. Tomara que eu ganhei essa próxima também. Beleza, galera. Quase dentro aqui da arena pra falar que a próxima rodada começou. Vamos lá. Três, dois, um, valendo. Ó, vamos ver. Vamos ver. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. O meu também. Nossa, essa foi a pegada. Perdeu de novo. Ah, não. Meu bem, não tá valendo. Calma. O primeiro a chegar a cinco pontos, vence. Eu já tô com três. E você tá com zero. Bora ver se agora eu faço quatro pontos ou se a Natália faz pelo menos um. Três, dois, um, vai. Vamos lá. Essa foi a pegada. Uou, o senhor tá cambaleando. Eu tô vendo isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô vendo. Ai, ai, ai. Opa. Vamos precisar do VAR. Vamos precisar do VAR. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô vendo. Ai, ai, ai. Não, mano. Não, mano. Não empatou, velho. Empatou. Tá. Eu tô com três pontos. A Natália ainda tá com zero. Eu tenho que ganhar mais duas rodadas pra eu chegar a cinco pontos e vencer toda essa batalha. Bora pra próxima rodada. Três, dois, um. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó, o meu tá cambaleando. O meu tá cambaleando. Ai, ai, ai. Ai, ai. Opa, opa. Eu sinto que o meu ganhou. Eu sinto que o meu ganhou. Vamos pro VAR. Vamos pro VAR. Ó. Ó, o meu tá cambaleando. O meu tá cambaleando. Ai, ai, ai. Ai, ai. Opa, opa. Ai, galera. Sério, eu não acredito que eu tô perdendo de novo. Vou ter que estudar uma técnica secreta pra próxima batalha. Mas bora lá pra próxima partida. Três, dois, um. Vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, azul. Não, azul. Vamos, vamos. Azul tá cambaleando. Não, não, não. Uou. Eu vou ressurgir da cinza. Vocês vão ver. Tá. Se eu ganhar mais um, eu venço a batalha. Se eu perder, a Natália faz dois pontos. E aí eu tenho que fazer mais um ainda pra conseguir fazer cinco pontos. Porque quem fizer cinco pontos primeiro, vence. Três, dois, um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Azul. Vamos lá. Confio em você, Azul. Fora, fora, fora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Aguenta, aguenta. Oh, oh, oh. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Meu azul cambaleou. Aguenta, aguenta. criamos de Beyblade da nossa casa. Enfim, galera, ó, deixa muito like, se inscreve no canal se vocês querem uma revanche dessa batalha. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. No vídeo de hoje eu vou comprar a melhor Beyblade da loja e vou conseguir vencer todas as batalhas. Seguinte, já tô aqui na primeira loja e aqui já tem vários Beyblades super diferentes. Mas assim, eu quero saber se tem um Beyblade bom mesmo, sabe, galera? Porque eu quero o melhor Beyblade de todos pra eu vencer todas as batalhas. Meu Deus do céu, inclusive esse aqui parece legal, hein? Olha só, é o kit de Beyblade, Lívia, meu Deus. A gente tem que ver qual que vai ser a melhor opção pra gente vencer todas as batalhas. Já essa Beyblade aqui, ó, ela já vem com aparentemente um lançador e olha só, a defesa dela é 11, o peso dela é 6 e a agilidade dela é 2 e a estamina é 1. Ó, eu pedi ajuda aqui o moço e ele simplesmente encontrou a melhor Beyblade que tem aqui na loja. E ela é simplesmente essa Beyblade aqui, ó. Ela é da marca original da Beyblade. E tá vendo que ela é meio que de ferro aqui do lado? Meu Deus, ela parece ser muito, muito boa. Chegamos em casa e agora eu vou montar esse Beyblade pra gente ver como que funciona. Agora é só encaixar assim e a nossa Beyblade está pronta. Eu vou pegar a arena de batalha pra gente ver como que ela vai sair. Olha só, galera. 3, 2, 1 e... Uou! Vocês não tem noção. Olha isso! E eu nem joguei forte, gente. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou batalhar com a Lívia aqui pra gente ver como que ela vai se sair contra a outra Beyblade. Ó, coloquei a Lívia ali e vamos lá. 1, 2, 3 e vamos lá! Uou! 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 A minha tá detonando. Já ganhei. Já ganhei. E ela não para de rodar. Galera, sério. Essa Beyblade aqui, ela é muito boa e eu tenho certeza que eu vou ganhar de todo mundo. De verdade, é a melhor Beyblade que eu já vi na minha vida. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa muito like, se inscreve aí no canal, porque eu com certeza vou desafiar o Brenner pra um campeonato de Beyblade e, obviamente, eu vou vencer com a minha Beyblade campeã. É isso, galera! Um beijo e tchau!